Bom dia, favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo pra fazer sua vida melhor. E Teste Drive Team. Teste de graça à Rede Team. E bora curtir a vida, meu povo. Segundou, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Bom Dia, Favela. E ó, você que tá aí em casa, gente, tem uma semana linda e produtiva, muita positividade pra vocês. Então bora começar? Vem comigo que eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E pra começar a nossa segunda-feira com o pé direito, olha o que vai rolar nessa edição. O programa do Parque Nacional da Tijuca que fortalece quatro favelas do Rio. Uma exposição de arte na Maré e muito mais. Se liga aí que só tem história incrível pra vocês. Quem dá um prato de comida, quem estende a mão, é afeto, né? Você sabia que o Parque Nacional da Tijuca tem uma iniciativa que fortalece as favelas? Pois é, a nossa equipe foi conhecer o programa Favela Parque. Uma ação que impacta os morros dos Guararapes, Serro Corá, Prazeres e Vila Cândido. Dá só uma olhada nessa iniciativa. Favela e meio ambiente tem tudo a ver. E o programa Favela Parque, em parceria com o CMBio e o Trem do Corcovado, tem apoiado projetos de favelas pra fortalecer essa união que sempre será bem-vinda. Vem comigo! O CMBio, mais conhecido como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é um órgão ambiental federal responsável pelos parques e reservas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Parque Nacional da Tijuca, que tem interface com várias favelas do Rio de Janeiro. As favelas do Serro Corá, Guararapes, Vila Cândido e o Morro dos Prazeres são atendidas pelo programa Favela Parque, que é financiado com recursos do contrato de concessão entre o CMBio e o Trem do Corcovado, pelo serviço de transporte de visitantes pro Morro do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor. Então, esse programa, ele é importante porque ele foi criado num contexto em que o senso comum vê as favelas como uma ameaça ao meio ambiente e as próprias favelas veem o meio ambiente como uma ameaça à sua permanência. Então, a gente trabalha o desenvolvimento socioambiental de uma forma protagonista pelas favelas, trabalhando as questões ambientais das favelas em diálogo com a necessidade da preservação do parque. Então, a gente tem várias linhas de trabalho dentro do mesmo programa que incluem uma aproximação, inclusive, física dos moradores das favelas com o parque através da visitação, não só do Corcovado, mas também de outras áreas do parque, como a Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista e outros espaços. E a gente tem o edital de fomento a projetos comunitários. Então, são moradores que já têm o protagonismo de desenvolver alguma iniciativa socioambiental ou de geração de renda na sua favela e, através desses recursos, conseguem potencializar esse trabalho. Olha, o programa Favela Parque já vem há alguns anos desenvolvendo suas atividades. A gente encerrou agora o primeiro ano de execução, de fato, nas favelas. Mas ele partiu já desde o início de uma perspectiva onde quem desenhasse, quem executasse, quem organizasse todos os processos fossem os próprios moradores das favelas. Então, desde o momento do diagnóstico, que definiu que a gente desenvolveria um programa para apoiar iniciativas locais nessas quatro comunidades, ele vem sendo executado e melhorado a cada momento, sempre com esse protagonismo do morador da favela. Então, acho que, primeiro, esse é o primeiro impacto que tem. Eu acredito que ele seja o primeiro programa que é realmente executado, pensado, planejado, replanejado e reexecutado a partir desse olhar de quem é morador da favela. Então, a gente tem a dimensão ambiental que hoje nos governa de uma forma cada vez mais urgente e é muito interessante que a favela se veja dentro dela podendo executá-la. É muito impactante, se você pensar, foram 1.009 pessoas que foram beneficiadas pelos 11 projetos, pelos 11 coletivos que foram aprovados nesse primeiro ano. Então, muitas horas de capacitação para essas pessoas, 98 agentes nessas quatro comunidades que puderam ter seus projetos e seus coletivos fortalecidos a partir de recurso financeiro, a partir de recurso intelectual, a partir de articulações, a partir de uma série de conhecimentos e recursos que foram disponibilizados. Ainda mais se você pensa que a gente vem de um período que é uma terra arrasada de pandemia. Então, assim, onde muita gente que é protagonista há muito tempo das suas comunidades teve, de repente, uma situação muito fragilizada. Então, a segunda importância do programa Favela Parque é chegar exatamente nesse momento de reafirmação desses agentes no seu território. Então, quase 200 mil investidos nas próprias comunidades, geridos por eles, e aí uma abrangência muito grande. Então, a gente vai desde a educação ambiental estrito-senso, a qualificação profissional, a educação usando cultura, usando esporte, a fortalecimento de iniciativas comunitárias, articulações comunitárias grandes. Então, esse arco de apoio, ele é muito fundamental. E aí tem essa terceira importância, exatamente disso. De você ter a dimensão ambiental, de você ter o protagonismo das instituições, dos coletivos locais e dessa diversidade de oportunidades. A ideia do projeto surgiu a partir da articulação de jovens da comunidade que tiveram acesso a determinado momento, mas chegou em outro momento e viram que o acesso que tiveram não estava mais ocorrendo. Então, a partir da articulação deles, decidiram ocupar o espaço da Associação de Moradores para a projeção de trabalhos socioculturais dentro da comunidade. Aí, dentro desses trabalhos culturais, a gente conseguiu desenvolver uma biblioteca comunitária, um museu comunitário de preservação de memória. Então, a gente sempre buscou, dentro da nossa articulação, fazer um movimento de organização da comunidade para fora do processo antigo de organização que eram as antigas Associações de Moradores. Tendo em vista que a gente tem aquela dificuldade junto ao tráfico, então a gente passou a criar um coletivo dentro da comunidade que pensasse as questões culturais dentro da comunidade. Então, a partir disso, a gente começou a fazer projeção de filmes, a biblioteca, o museu. Então, a ideia é estar fomentando esses espaços para a gente estar potencializando os moradores de forma geral. Então, a gente tem o coletivo Serro Corá Moradores do Movimento, que é o coletivo que toma conta do espaço onde hoje é a biblioteca comunitária, que é a Associação dos Moradores, que é um espaço comum dos moradores, que hoje é onde a gente desenvolve o pré-vestibular, junto com essa articulação desses movimentos sociais, que é onde a gente gere o espaço e também aberta a outras pessoas da comunidade que queiram um espaço para fazer uma reunião, para fazer um encontro. Então, a gente faz essa forma coletiva de organização do espaço. O andamento desse ano do programa do Favela Parque foi importante porque ele deu um dinamismo para a gente ter fôlego. Muitas coisas a gente não tinha. Então, a gente não tinha computador, a gente não tinha brinquedo para as crianças, a gente não tinha alguns livros que a gente já gostaria de ter focado na questão de favela, focado na questão de raça. Então, a gente buscou a orientação com esse recurso para a gente potencializar mais o espaço. Então, a gente acredita que esse programa é um programa que vai durar cerca de 15 anos, que é o tempo da concessão. Então, é um programa que é de suma importância. Muito importante que, quem sabe no futuro, outras favelas também pudessem ter esse tipo de programa. Então, a gente executou agora o primeiro ano, fez uma série de ajustes e agora abre um novo edital a partir do dia 1º de dezembro. Então, as pessoas podem encontrar informações no www.favelapark.org ou nas redes sociais, favelapark. Então, você procura e aí se informa sobre isso. Esse edital é específico para beneficiar moradores de quatro comunidades. O Morro dos Prazeres, o Serro Corá, o Guararapes e a Vila Cândido. A perspectiva é que esse projeto cresça cada vez mais e o parque amplie para essa outra série de favelas que circundam o Parque Nacional da Tijuca porque os resultados são muito positivos, o impacto é realmente significativo e a gente está construindo algo que é inovador nesse sentido de pegar um recurso público, fazer com que a própria população possa desenvolver a melhor utilidade para aquele recurso de uma forma clara, transparente, justa, correta para todo mundo. É importante essa iniciativa do Favela Parque, né? É muito bonito ver a quantidade de pessoas que são impactadas. Um beijão para todos vocês. E agora se liga nessa intervenção artística que está rolando na Maré. A Avenida Brasil é a segunda maior rodovia em extensão do país, com mais de 58 quilômetros de estrada. Com tamanha magnitude, você já imaginou a quantidade de histórias que percorrem diariamente esse trecho? Pois lá no galpão Bela Maré está rolando uma exposição de arte sobre a Avenida Brasil. Se liga aí na reportagem. Bom dia, Favela! Hoje nós estamos aqui no Galpão Bela Maré para acompanhar um pouquinho do Festival Brasil Avenida de Possibilidades. Um festival onde está rolando uma exposição incrível de diversos artistas e muita intervenção artística. É claro que o Bom Dia Favela não podia ficar de fora dessa. Partiu? Meu nome é Maneira Carneiro. Eu estou aqui no Festival Brasil, uma Avenida de Possibilidades. É um festival muito importante que representa não só a Avenida Brasil em si, mas todas as pessoas que passam por elas aqui. Acho esse festival de muita importância para todo mundo que passa aqui pela Brasil e para o estado inteiro, enfim, para quem vir, porque são artistas que têm uma trajetória ou ligada ao Bela Maré ou a assuntos muito importantes para todo mundo da cidade. São obras muito sensíveis que falam do nosso dia a dia de forma poética. As obras falam sobre as violências, mas de uma forma leve e artística e reflexiva. Hoje em dia a gente está com um grande problema existencial, diria, porque a gente está com um déficit de histórias. As histórias originais, a população em geral não assiste, por exemplo, muito audiovisual brasileiro, se não é brasileiro. E a gente está sendo invadido por narrativas estrangeiras o tempo todo. Então, as histórias, a arte, acho que funcionam como um espelho da sociedade, da comunidade. Se a gente não está produzindo essas histórias, a gente não está se enxergando, se vendo, a gente não está crescendo, a gente não está olhando para os nossos problemas, refletindo criticamente sobre a nossa vida. Então, a arte e as narrativas são muito importantes para isso, para a gente crescer enquanto sociedade também. Eu estou com muito orgulho de estar aqui no Capão Bela Maré, maravilhoso, e com uma exposição tão importante como o tema Avenida Brasil, que eu desde jovem sempre passei pela Avenida Brasil, e hoje estou participando de uma exposição em homenagem à Avenida Brasil. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu estou participando com três trabalhos, que é essa frota, tem o Brasil Biruta, a bandeira do Brasil Lute Contra Golpe. O meu trabalho é muito feito também com essa questão de reciclagem. Aqui, por exemplo, eu falo da reciclagem, desmatamento, cultura, e lá embaixo é bordado em lono de caminhão, frases de para-choque de caminhão. O Festival Brasil Avenida de Possibilidades existe embrionariamente há mais de dez anos. O desejo de pensar a Avenida Brasil é esse espaço que conecta tantas áreas periferizadas da cidade ao centro da cidade. E, à medida em que os anos foram passando, ele foi crescendo, crescendo um pouco. À medida em que outras pessoas iam chegando, outras ideias iam se somando, até chegar no que hoje a gente entende como o Festival Brasil Avenida de Possibilidades, que conta com a exposição, que conta com as performances, as ações artísticas também que vão acontecer ao longo da Avenida Brasil, além da mostra em 360 e a aula-passeio, enfim, um monte de atividades. Mas, prioritariamente, o desejo de pensar a Avenida Brasil, ela surge no momento em que a Avenida Brasil passa por uma série de transformações, que são as obras do BRT, e a Avenida Brasil passa a ficar em obra. E, quando ela passa a ficar em obra, o tempo de espera aumenta muito na Avenida Brasil. Ao invés dela ser um espaço só de deslocamento e de passagem, ela passa a ser um espaço de permanência. E, nessa permanência, a gente consegue revelar várias imagens que a gente não consegue revelar nesse movimento, né? Então, essa exposição aqui, ela reúne parte dessas imagens, que são pausas que a gente fez nesse deslocamento aí, desses 58 quilômetros de via, né, na cidade, onde a gente pode ver uma nova cidade e novas imagens reveladas por ela também. Foi muito desafiador, né? Como um projeto de 10 anos, né, que existe há 10 anos, a gente tinha o desejo de reunir artistas que também fossem atravessados pela Avenida Brasil, né? Mais do que atravessassem a Avenida Brasil, que também fossem atravessados por ela. Então, a gente montou um time que a maior parte dele ou mora, ou foi criado às margens da Avenida Brasil, ou em cidades que se conectam, né, pela Avenida Brasil, como é o caso do Deneir, em Magé, como é o meu caso, né, que foi criado em Nilópolis também, que é um município da Baixada Fluminense que se conecta, que a cidade é a parte da Avenida Brasil, mas boa parte dos artistas, a maior parte deles, tem esse signo, né, de ter uma relação muito íntima com a Avenida Brasil. E porque tem uma relação muito íntima com a Avenida Brasil, consegue traduzir em imagens o que a gente estava buscando, né, que é uma Avenida Brasil não objetificada, né, com dados, a partir de uma perspectiva histórica. A gente queria muito revelar uma Avenida Brasil que pudesse revelar uma nova cidade, né, um novo Rio de Janeiro. acho que a gente conseguiu com sucesso aqui. Gente, que beleza essa exposição no Capão Bela Maré, né, ó. Tá todo mundo aí de casa convidado, hein. E agora, o nosso time fez mais uma entrevista histórica aqui no programa. O Bom Dia Favela teve o prazer de conversar simplesmente com o Ailton Krenak. Ele é ativista do movimento socioambiental e defensor dos direitos dos povos indígenas. Assista aí que essa conversa é importante demais. Ao som das palavras sábias de um verdadeiro filho da Terra, convidamos você a se conectar com uma visão única sobre o nosso planeta e a responsabilidade que compartilhamos. A emoção de aprender com o guardião da sabedoria ancestral está prestes a começar. Ailton Krenak, no Teatro Ruti de Souza, solo sagrado para o Bom Dia Favela. Eu sempre fico impactado quando perguntam sobre mim como se eu tivesse que fazer uma autodescrição, né, me descrever. Eu tenho dificuldade de me ver como singularidade, né, como um sujeito. Eu acabo me vendo como parte de uma rede de vida de gente, de pessoas e de não pessoas também. Desde criança, eu sou muito implicado com essa ideia de viver no meio dos familhão, que a gente pode chamar de comunidade. E essa experiência de ter vivido sempre implicado com os outros, o que interessa os outros me interessa, essa coisa, ela me tira um pouco a ideia de você pegar uma tesourinha assim, recortar a figura do cara e dizer, ele é isso, né. E eu tenho um privilégio imenso, que é o de ter conseguido viver esse tempo todo e fazendo coisas boas, coisas legais para mim e para o meu entorno. Nos últimos dez anos, eu tenho tido a oportunidade de publicar alguns livros, de fazer muita conferência pública e tal. Isso me fez pensar que o jeito do povo indígena viver, ele é tão misturado com a própria noção que hoje as pessoas têm de natureza, meio ambiente, conservação da vida, é tão misturado que eu entendo que os nossos antigos não pensavam que estavam fazendo um serviço de conservar, de proteger, nem de ensinar nada a ninguém. Eles estavam simplesmente vivendo. O que acontece é que quando virou o século XX, XXI, quase ninguém consegue viver mais no planeta Terra. A gente está sendo bombardeado em tudo quanto é canto, inclusive na cabeça. Então, esse bombardeio que pega corações e mentes, ele não é possível nele você localizar um espaço onde alguém está contribuindo para proteger esse mundo. Os povos indígenas guardaram até o século XXI uma espécie de memória da Terra. Falando a língua da Terra, querendo ser montanha, querendo ser floresta, às vezes eu escuto alguém dizendo ah, mas eu acho que os indígenas têm direito a sair da aldeia e ir para a cidade. Eu pergunto, ah, eles têm direito também de beber veneno. A questão é, vale a pena? A história do mundo é uma história escrita pelos brancos. É dentro dessa história escrita pelos brancos que nasce o conceito de preservar. Mas é dentro dela também que nasce o conceito de patrimônio. Então, vamos riscar preservar e patrimônio. Vamos tirar isso da nossa conversa. E vamos pensar em uma outra coisa agora, que é guardar a memória dos nossos territórios é implicar o corpo e a terra. Corpo e terra junto. Isso é memória. Não preserva nada. É corpo e território. Porque se o corpo e o território estão juntos, o que está fora, isso que é patrimônio, preservação, essa bobagem toda, faz parte da história. É a história colonial. Um menino que gostava de pegar essa bubo de milho e imaginar que aquilo era um boi, um avião, um carro, um trem, passa, passa, passa o tempo, aí depois, quando chega, depois dos 50 anos, 60 anos, inventa de publicar livros. O primeiro livro assinado na capa com o meu nome, eu fiz no ano 2000. Eu nasci em 53. Agora, esse ano, eu fiz 70. Então, agora é que eu estou fazendo livro. Antes, eu estava fazendo outras coisas. Eu estava fazendo o tal do movimento indígena. junto com o Chico Mendes, junto com o Raoni, junto com o Angelo Cretan, junto com o Marçal de Souza Guarani. Eu estou citando gente, alguns que estão vivos e outros que já se encantaram. Estão em outras. Mas essas, o Marcos Terena, o Olívio de Ecupé, um monte de gente que andou junto comigo, Celestino Chavante, Almir Suruí, que agora tem a menina dele, a Chay Suruí, que é a pessoa que escreveu a orelha do meu último livro, que se chama Um Rio, Um Pássaro. As pessoas devem falar, esse é livro de poesia. Vai lá, olha o que tem lá dentro. Então, esse livrinho, ele veio para mim agora como se fosse o meu presente de Natal. Você entendeu? É o meu presente de Natal. Olha que barato você se dar um presente de Natal desse. E eu acho que ele vai, assim, se espalhar por aí. Porque o que antecedeu a ele se chama Futuro Ancestral, que saiu no dia 2 de dezembro do ano passado. Ele está virando um ano, né? Você acredita que o livro não sai das vitrines? O Futuro Ancestral? Está parecendo aquelas experiências de audiovisual que os meninos do Vidigal começaram a fazer quando eles fizeram o primeiro filme deles, Cidade? Cidade. Pô, Cidade de Deus virou aquela... Então, alguns de nós, em algum momento da nossa trajetória, conseguem ligar aquilo que a gente quer falar e aquilo que as pessoas precisam ouvir. eu acho que agora as pessoas estão precisando ouvir, porque os rios estão morrendo de sede. Imagina o Rio Negro, no Amazonas, secar. Tem rios por aí secando. O rio que eu nasci na beira dele, o Rio Doce, virou uma lama da mineração, todo empesteado. Daqui a 30, 40 anos, a gente não vai poder beber água daquele rio. Então, um rio, um pássaro, é falando sobre como que nós, os humanos, estamos comendo a terra. Ah, aqui tem uma frase aqui, que é assim, o título e a frase. Mas, nós continuamos ensinando as nossas crianças. Quando chegamos à terra, descemos como pássaros, que pousam silenciosamente. E um dia, partimos de viagem ao céu, sem deixar marcas. Como os pássaros. Um pássaro passa voando, você olha, depois não tem marca nenhuma. bom dia, favela. E, olha, a nossa avó, a nossa professorinha na escola, que estende a mão pra gente num dia de chuva, e puxa a gente pra dentro da sala, ou que dá um prato de comida, uma sopa, uma toalha pra tampar a cabeça, elas estão expressando amor e afeto. É disso que a gente está falando, né? Mas, os lugares que nós habitamos, eles são flagelados por uma disputa desse mundo desigual que exige da gente muita doação, né? A gente fala que esses lugares é lugar de afeto, de amor, de esperança, mas, haja esperança. são gerações e gerações que a gente vê renunciando, renunciando a tudo, pra poder criar os filhos, pra poder manter as coisas minimamente funcionando. Renúncia, né? então, eu desejo principalmente a meninada, né? O pessoal mais novo, que eles possam olhar, olhar os que estão em volta deles aí, suas tias, suas avós, sua mãe, seu pai, o pessoal que são os que estão cuidando de vocês, cuidadores de vocês, pra ver se vocês conseguem refletir, refletir, né? ter feito um espelho, um reflexo da bondade deles na sua própria vida, no seu cotidiano, porque senão você não estava no mundo, né? Quem dá um prato de comida, quem estende a mão, é afeto, né? Então, viva! Eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com o João, conversando com vocês, e saudando. Bom dia, favela! E é dessa forma que nós encerramos a edição do Bom Dia Favela dessa segunda, com os ensinamentos de Ailton Krenak. Que honra nossa, viu? É isso aí, meu povo, o programa está chegando ao fim, mas, ó, você já sabe, né? Segue lá nas redes sociais, o Instagram, arroba Bom Dia Favela TV. E tem aquela história que você quer contar aqui no programa, que você acha que a gente deve contar, porque é bacana demais. Então, manda no 21-999-108090. E se perdeu qualquer edição do nosso programa, vai lá na playlist do Bom Dia Favela na TV Banho de Rio. É isso aí. Antes de me despedir, eu vou recitar um poema chamado Olhar Bela. Esse poema, gente, é uma homenagem que eu fiz para a Tia Juracy. Ela é uma mulher negra, encantadora, de seus 60 anos, e que, pela primeira vez, se sentiu linda. E ao vê-la se sentindo linda, eu escrevi. Bela, do olhar tão profundo, que nem minha lente consegue alcançar. Bela, das marcas de uma vida dura que eu não consigo em minha vã existência imaginar. Bela, da pele que brilha e que é tão macia e suave ao tocar. Bela, do sorriso encantador que irradia a energia e acalma qualquer dor. Bela, do coração gigante, generosa, que emana amor constante. Bela, da voz gostosa com sotaque sutil que tem sempre uma palavra dada de uma forma gentil. Bela, que nem sabe que é Bela, a mais bela entre elas, mas acha que o tempo passou. Bela, de uma fé inabalável, crer num Deus que é imutável, louvável, justo e amável. Bela, eu posso não saber nada, respeito a sua estrada, mas um recado eu te dou. Que privilégio de quem pode contigo conviver e receber toda a sua sabedoria e amor. É isso aí, meu povo, te espero amanhã aqui na Band a partir das 8 horas da manhã. Um abraço apertado e beijos! Bom dia, favela! Oferecimento Águas do Rio Faz tudo pra fazer sua vida melhor e Teste Drive Team Teste de graça à Rede Team